Olá pessoal, está começando mais um conteúdo exclusivo para vocês diretamente do Japão, com as principais novidades que aconteceram no país até a data do dia 21 de outubro de 2024. Para ficar super atualizado então, hoje a gente vai falar sobre a inflação cavalar que vem atingindo o país, principalmente por conta da alta do preço do arroz, mais informações sobre o atentado à casa, residência oficial do primeiro-ministro do Japão, detalhes inclusive do indivíduo que causou os problemas, mais informações sobre recrutamento de soldados norte-coreanos que estão apoiando a Rússia na guerra contra a Ucrânia. Tudo isso e muito mais, já sabe, fica até o final do vídeo e clica no botãozinho do like aqui embaixo para fortalecer o nosso trabalho, já comenta também, isso ajuda bastante no engajamento e consequentemente para você receber vídeos todos os dias. Então, vamos lá, começando pela primeira notícia, a gente fez uma pesquisa em alguns dias anteriores para saber qual é a percepção da população de residentes no Japão com relação ao aumento do preço do arroz. Algumas pessoas disseram 100% que o preço do ano passado estava metade, portanto, do preço desse ano. Outras cravaram em torno de 40%. Em alguns casos disseram que mais do que dobrou. Bom, fizeram uma pesquisa de preço médio e o aumento do preço do arroz foi de quase 50%. Ou seja, metade do preço ali de aumento, realmente é absurdo esse aumento do arroz. Então, ficou inclusive acima das expectativas dos economistas, até porque, como a gente já informou anteriormente, a área de cultivo do arroz caiu 40% da safra deste ano, comparando-se com a safra que foi coletada no ano passado. Então, quando você compara a quantidade de arroz que ficou disponível para este ano, realmente é aproximadamente 40% a menos do que do ano anterior. E isso deveria ter ocasionado, no momento, em torno de 40%. Mas não foi exatamente isso que aconteceu. Então, esse é o número oficial. Então, se você está achando que o arroz está caro, é isso. Aumentou quase 50%. Esse é o número oficial e não tem perspectiva para baixar. Por quê? Porque a plantação de arroz é sazonal. E a plantação que está sendo agora colheita deste ano, que vai perdurar até setembro do ano que vem, já está decidido. Os estoques já foram definidos e não vão aumentar. Beleza? Então, se preparem para pagar caro no arroz o ano inteiro. E, antes da gente falar sobre esse caso do atentado do primeiro-ministro do Japão, a gente precisa levar esse assunto muito a sério, inclusive, vou explicar para vocês por quê. Queria passar um recado importante para você que está procurando passagens aéreas. Última chamada para promoção de outono. Pois é. Passagem saída do Brasil, que é muito difícil de encontrar. Tem muita gente anunciando passagem barata, mas não fala de onde ela está partindo. Partindo do Brasil, quero ver você encontrar. Partir de 199 mil ienes, ida e volta, mesmo com o iene desvalorizado. Datas selecionadas. Então, para mandar mensagem é muito simples. E se você estiver no Japão, coloca o mais 55 na frente. E também, passagem só de ida do Brasil para o Japão, finalzinho de novembro, começo de dezembro. Tem promoção da Catar, então manda mensagem e pergunta a respeito. Beleza? E, agora, a gente vai falar sobre esse atentado que deixou bastante preocupação com relação à segurança do primeiro-ministro. E também, obviamente, no contexto político do Japão. Vésperas de eleições, depois da câmera baixa ter sido dissolvida no Japão, a gente vê que houve um atentado. Inclusive, a gente acha até, eu não diria engraçado, é quase trágico, alguns comentários de que... Teve um comentário, inclusive, feito por um brasileiro no nosso vídeo, que diz que o atentado foi contra a cerca, né? No Japão. Olha só, assim, se de bom humor ou de mau humor, ironicamente ou não. Gente, um primeiro-ministro que estava vivo, ele chegou a ser assassinado em função, justamente, de um atentado. E, olha só, existe uma diferença agora, depois da investigação. Esse carro que foi identificado, que bateu na cerca, ele tinha muitos explosivos, coquetel molotov de, assim, a rodo. Ou seja, estava muito mais preparado, inclusive, do que aquele assassino que acabou matando o ex-primeiro-ministro falecido, Shinzo Abe. Então, uma situação que tem que ser levada a sério. O objetivo desse indivíduo não era a cerca da residência oficial do primeiro-ministro, e sim o primeiro-ministro. O alvo é muito claro. Ou vocês acham que alguém vai se sujeitar, digamos, a esse nível de exposição, colocando a sua vida quase numa situação suicida, para fazer um atentado contra uma cerca? É brincadeira, né? Mas tem cada comentário que a gente tem que responder, e a gente tem que levar muito a sério de que, felizmente, independentemente do posicionamento político, independentemente se o Partido Liberal Democrata está certo ou está errado, o que eles fizeram no passado está certo ou está errado, nada justifica você querer atirar uma bomba contra o atual primeiro-ministro do Japão, sendo que ele acabou de assumir. O atual primeiro-ministro do Japão tem nem 30 dias no cargo, e já teve um atentado. Realmente é uma situação complicada, e a gente tem que trazer e dar importância para isso, porque todos os veículos de comunicação estão levando esse tema muito a sério. Esse indivíduo tinha, olha o tanto de galões atrás, com substâncias inflamáveis, os galões coloridos, que dá para ver um pouco mais para trás, que foram retirados desse veículo, que estava armado até os dentes. Então, assim, é realmente uma situação que tem que ser levada muito a sério, e não na brincadeira, porque realmente a gente, às vezes, fica até um pouco chocado com o nível de desinformação de algumas pessoas que acabam comentando aqui no canal. Então fica aqui a revelação a respeito da verdade desse atentado, e a gente tem que ficar de olho, porque as eleições da Câmara Baixa vão acontecer em breve, e muita coisa pode acontecer até lá. Beleza? Então, mais informações também, está confirmado o aliciamento dos soldados norte-coreanos para combate contra a Ucrânia, ou seja, os russos estão aliciando os soldados norte-coreanos para combater contra a Ucrânia. Isso está confirmado, a gente vê aqui várias imagens que vazaram, listas de alistamento, detalhes cadastrais e também o confronto de base de dados de engenheiros da Coreia do Norte com relação àqueles que apareceram no lançamento de mísseis recentemente do lado da Rússia. Então está confirmado, realmente é complicado o que está acontecendo no mundo, até porque a gente está vendo uma polarização que é visível para todos nós, mas muito perigosa. E, mais informações, o presidente da China ordenou o aprimoramento de capacidade de combate das forças de foguete do país, ou seja, sentiu que existe uma certa, digamos, incompatibilidade hoje do seu sistema de foguetes com relação aos Estados Unidos, com relação à Coreia do Sul, com relação aos países mais desenvolvidos e vai desenvolver tecnologias e também aumentar o seu arsenal de foguetes no país, seja para a defesa, seja para o ataque. Então, o mundo está caminhando em uma direção muito perigosa e essa é uma evidência, mais uma evidência de que isso está acontecendo. E a gente tem que levar a sério essa notícia com relação à questão de Noto, a península de Noto que foi duramente afetada no começo do ano. Ainda temos mais de 400 pessoas que estão desabrigadas, desalojadas e estão apenas em abrigos que foram colocados temporariamente, mas esse temporário já está durando quase um ano. Uma situação muito triste, portanto, do terremoto que atingiu a região de Ishkawa-Key no dia 1º de janeiro. Posteriormente, há um mês atrás, a gente teve uma grande enchente que afetou a região de Ishkawa-Key, em Península de Noto, e agora, obviamente, ainda temos 400 pessoas que estão desabrigadas e, portanto, estão dependendo desses shelters, desses abrigos temporários. Então, uma atualização, não tem mais casa para essas pessoas e, consequentemente, o governo precisa pensar em como solucionar esse caso. Reconstrução não é uma solução. Remanejá-los para outras províncias talvez seja algo mais válido. E o caso de brasileiro, que foi mais um, que foi preso por roubar carro em Shimizu, na região de Shizuoka-Key. Então, realmente, é uma situação bastante complicada. Mais uma atualização com relação ao roubo de carro. Roubo de carro leve, valor estipulado do veículo 250 mil ienes é o valor do salário de um mês de um trabalhador de fábrica, valor médio. E a gente vê que precisa se submeter a esse tipo de crime para poder obter dinheiro. Isso porque vai pegar o carro, vai vender para quem? Esse carro não vai ser vendido a 250 mil ienes no mercado paralelo, se nem documentação do carro acaba tendo. Então, não vai ganhar nem 50 mil ienes para vender as peças desse veículo. Não dá para entender o motivo pelo qual, muitas vezes, esses tipos de crimes são cometidos. E isso realmente é uma vergonha. Não dá para entender o que faz um brasileiro seguir por esse caminho. Infelizmente, a identidade dele, a idade não foi revelada. A gente não tem essa informação na notícia que surgiu no jornal de Shizuoka. Mas, obviamente, a gente fica aqui acompanhando para ver se essas informações serão divulgadas em breve. E, consequentemente, traremos atualização para vocês. Aqui, a única evidência que a gente tem com relação à idade é que ele tem 74 anos. Então, é um senhor de idade que acabou cometendo este crime. Mas, os detalhes ainda não foram divulgados. E, mais atualizações. Parece que o Japão está mudando. A gente está muito acostumado com esse tipo de notícias no Brasil com relação a roubo de casas ou furtos. Mas, agora, parece que o assunto está ficando cada vez mais sério no Japão. Proteção contra, justamente, bandidos que acabam entrando pelas janelas ou mesmo pelas portas das residências. Muitas casas em Chiba estão sendo invadidas por conta, justamente, da fragilidade que elas possuem no sistema de segurança. E, diversas recomendações para manter a casa segura estão sendo feitas. Entre elas, colocar isolamento para você... Como se fosse um filme para não enxergar o que tem dentro de casa. Uma alternativa. Também, trancar com chave as janelas e portas. Isso acaba sendo uma solução óbvia. Mas, muitos sistemas ainda não possuem trancas que são eficientes o suficiente para impedir invasões residenciais. E, há sistemas de alarme, claro, que são muito importantes para que evitem-se as invasões. Então, tudo isso está acontecendo. E, é importante que vocês, mesmo que não morem na região de Chiba, saibam que está acontecendo esse tipo de crime. E, consequentemente, se previnam contra isso. E, temos mais atualizações aqui com relação ao Banco Central da China. Banco Central da China que cortou as taxas de empréstimos para estimular a economia. Taxa de empréstimo foi cortada em 0,25%. Isso mostra uma tendência global de corte da taxa de juros. Seguindo a tendência dos Estados Unidos, a China fez um corte de 0,25%. Isso mostra, claramente, que o país está seguindo nessa direção. O único país que aparentava seguir uma direção diferente era o Japão. Mas, a partir de agora, a leitura é que esse mercado, o mercado japonês, apesar de ter assinado muito com o aumento da taxa de juros, esse aumento não deverá ocorrer. Então, é uma notícia que, mesmo que seja da China, impacta no mundo inteiro. E, consequentemente, o Japão. A gente vai atualizando aqui para vocês. E, mais detalhes, com relação também ao governo atual, o Partido Liberal Democrata do Japão, partido da maioria dos governantes do país, pede uma valorização dos rendimentos dos jovens. Então, é uma mudança de política, até porque o Partido Liberal Democrata é conhecido por governar para aqueles de mais idade, mas parece que eles acordaram para a juventude. Então, a gente deve ter aí alguma mudança de posicionamento, pelo menos no governo novo, que começou agora em outubro. Então, tudo isso e muito mais. Vocês que acompanharam o nosso conteúdo, se vocês precisam, além de passagem aérea e empregos no Japão, oferecemos a GISAI, oferece vício japonês, certificado de legibilidade, cumprimento de ienes, seguro viagem, diário PES, exportação de PET e muito mais serviços. A mensagem no WhatsApp para entrar em contato e fazer um orçamento. E a gente vai ficando, então, por aqui no vídeo de hoje. Estou gostando de ver o apoio de vocês. Ontem não teve vídeo, estava bem ruim, mas hoje eu estou de volta 100% e amanhã também estaremos por aqui, beleza? Então, pessoal, até o vídeo de amanhã. Todos os dias, se possível, vídeo novo aqui no canal.